Música 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 Falou o jejum coraudou a kasih a gente. e alguém que não é dois atraso eu no primo eu estou aqui a gente vai lá nós estamos jogando eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei eu não tenho justiça Juniors Juniors não é capaz de se fazer e aqui tudo isso eu não sei Eu não sou de que clothbie do juído. Eu não sou de que o juídomand de não ser vencido um ano de 6 meses. Não sou nunca o juído, não soupe. Eu não sou de que nada. Eu vou me dar sobre o juído español. Não tem o juído de um juído de não ser venido de justiça, porque o juído não é silencioso. Este é o juídocer. Nós temos os jovens co grausos com os jovens hoje, que agora vamos lá no juído, e não fui o junteiro, não é, não é, não é, não é, não é. e ver como está ali na viola, e ganha, e ganha, e ganha, e simoyoki. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.